Quando as coisas ficam difíceis, o mal não vai atrás dos mais fracos, mas sim dos que são fortes, porque tem algo neles que ele quer. Ele não nos ataca porque somos fracos, mas porque tem algo em nós que ele deseja. Se ele não conseguiu nos derrubar, então tenta nos esgotar. Mas não podemos desistir porque as coisas vão melhorar. Tenha certeza disso. Deus sabe que estamos cansados. Ele entende nossas lutas. Colocar ele em primeiro lugar, confiar nele, vai abrir caminhos mesmo quando não sabemos o que vai acontecer. Podemos ter certeza de Deus. Seguir ele é o jeito certo de crescer sempre. Parabéns por continuar firme todos os dias. Lembre-se, somos mais fortes do que imaginamos. Somos como uma tempestade que o mal não consegue parar, como um raio que ilumina a escuridão. A vitória já está garantida. Só falta a gente chegar lá. Então vamos em frente, com coragem e determinação, porque somos capazes de alcançar o impossível. Nosso poder é grande, nossa vontade é firme. Dentro de nós está algo divino, e é com essa divindade que vamos moldar nosso destino. Então levantemos a cabeça e mostremos ao mundo do que somos capazes, porque somos filhos de Deus, e nada pode nos deter. Tchau, tchau.